Grande motoqueiro o Brasil tem. Péssimo presidente o Brasil tem. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de começar esse vídeo, eu quero fazer um convite a vocês. Amanhã, às 19 horas, amanhã, na quinta-feira, dia 15, às 19 horas, eu estarei conversando com um convidado muito especial, é o doutor Danilo Atala. Ele é um professor universitário, professor na faculdade de Direito. Ele tem algumas obras sobre Direito e ele também escreveu um livro sobre o desarmamento. E como vocês estão vendo aí no cartaz, amanhã, então, eu espero que todos vocês estejam acompanhando esta live que é de suma importância, é um assunto muito importante que nós vamos tratar aqui e vamos falar também de outros assuntos relacionados à nossa atualidade aqui no Brasil. Dito isso, nós vamos, então, para o vídeo. Vocês viram lá no início do vídeo que o Omar Aziz está um pouco nervoso com o presidente. Ele está meio fora de si. O Omar Aziz não está bem. Eu vou colocar aqui para vocês agora o vídeo da parte que ele faz várias críticas ao presidente e, inclusive, faz acusação gravíssima. Dê uma olhada aí. Abuso de autoridade são as mortes. É omissão. É ser complacente com um governo que não tem um milímetro de solidariedade. Um presidente que é incapaz de ser solidário aos brasileiros. Um presidente que abre a boca para sacar contra quem o se contrapõe a ele. Um presidente motoqueiro. O Brasil tem um presidente motoqueiro que, em vez de ir nos estados, no município, e visitar um hospital, e visitar uma família que perdeu um ente querido, vai assacar contra os adversários. É uma pessoa que não tem sensibilidade. Agressor de mulheres. Gosta de gritar com as mulheres. Mas adora de andar de moto. Grande motoqueiro o Brasil tem. Péssimo presidente o Brasil tem. Bom, como vocês viram, o Omar Aziz, ele está, parece que ele está meio atordoado com tudo que vem acontecendo. Parece que ele não está encontrando nenhum crime cometido ali pelo presidente. E parece que ele está entrando em desespero. Ele veio falar ali que abuso de autoridade são as mortes das pessoas. As mortes das pessoas são ocasionadas pelo vírus no mundo inteiro. Isso quer dizer que no mundo inteiro está havendo um abuso de autoridade por parte dos governantes? Seria isso que o Omar Aziz quis dizer? Não. O Omar Aziz quer dizer que o abuso de autoridade está acontecendo só aqui no país. Só no Brasil. Pela lógica do Omar Aziz, só está morrendo gente aqui no Brasil em decorrência do vírus chinês. E o Omar Aziz, então, chama o presidente, inclusive, de agressor de mulheres. O Omar Aziz chama o presidente da República de agressor de mulheres. Vamos ver o que dizia o Omar Aziz lá na oitiva da doutora Nisi Yamaguchi. Vamos ver se ele respeitava mesmo, se ele respeita mesmo as mulheres. Olhada aí. E como a vacina não trata o que já está infectado, então a ideia é o tratamento precoce. Só um minutinho, doutora Nisi. Só um minutinho. Eu pediria para as pessoas que estão acompanhando e os assessores, para a gente poder, porque a doutora Nisi, com essa voz calma, tranquila, ela é convincente. Porque quem grita não consegue convencer ninguém. Mas quem fala baixo, de uma forma bastante calma, parece que passa mais credibilidade. Na realidade, quem está nos vendo nesse momento, eu peço que desconsidere as questões que ela diz aqui em relação à vacina. Desconsidere o que ela está dizendo em relação à vacina. Ela não está certa. Eu não sou médico, não sou... Mas vacina, desde que a gente tem gente, vacina sempre preveniu. É melhor prevenir do que remediar. Isso é histórico, doutora Nisi. Isso é histórico. Não é de hoje. Então, a sua voz calma, a sua forma de falar, convence as pessoas como se a senhora estivesse falando a verdade. Infelizmente, doutora Nisi, o que os seus colegas me falaram, eu retiro completamente. Eles estão totalmente equivocados em relação à senhora. A senhora está omitindo aqui muita coisa. E eu sou presidente da comissão, doutor Marco Rogério. E eu estou alertando que a senhora será convocada novamente para cá. E não mais convidada. Vocês acham mesmo que o Omar Aziz está apto a criticar o presidente, a dizer que ele é um agressor de mulheres? Com toda a falta de educação e arrogância que o Omar Aziz trata as mulheres? Não só as mulheres. O Omar Aziz, ele é mal educado, ele é arrogante com todo mundo. Quem acompanha a CPI tem constatado isso. E vem o Omar Aziz dizer que ele é um motoqueiro. O que será que o Omar Aziz tem contra os motoqueiros? A maioria, a grande maioria dos motociclistas brasileiros são pessoas trabalhadoras. E ele chama o presidente de motoqueiro tentando colocar um adjetivo negativo no presidente. Como se ser motoqueiro seria alguma coisa ruim. Eu, se fosse motociclista, jamais votaria num cidadão que acha que ser motoqueiro, como ele disse, é um xingamento. O Omar Aziz, sinceramente, ele está desesperado. Ele está totalmente transtornado. Ele não está bem. O Omar Aziz não está bem. E eu acho que ele deveria consultar o doutor Otto Alencar para saber o que se passa com o Omar Aziz. Mas que ele não está bem, não está. Então, por hoje era isso, meus amigos. Eu peço a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam neste canal. Me dê essa força aí. E não se esqueçam da live de amanhã às 19 horas. Eu estarei conversando, como eu disse, com o doutor Danilo Atala sobre desarmamento. Fiquem todos com Deus. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau.